Eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos, dizer que é um grande prazer receber o ministro Héctor Timerman, ministro das Relações Exteriores da Argentina, em companhia do ministro Armando Monteiro, da Indústria e Comércio. Nós tivemos hoje de manhã uma reunião muito proveitosa com o ministro Timerman, que já discutimos todos os assuntos da nossa agenda bilateral, como costumamos fazer todas as vezes que nos reunimos. Eu queria só deixar registro que nesses oito meses, desde que assumi as funções de ministro do exterior, é a quarta vez que me reúno bilateralmente, seja em Buenos Aires, seja em Brasília. Já fui duas vezes a Buenos Aires e essa é a segunda vez que o ministro Timerman vem à Brasília. Além disso, já nos reunimos em outras ocasiões, às margens da cúpula da CELAC, CELAC União China, CELAC União Europeia em Bruxelas, já uma quantidade enorme de vezes, o que é a prova mais concreta de que a nossa relação bilateral é intensa e importante e sempre temos esse sistema de consultas que são revestidas por distintas roupagens. Temos mecanismos formais, mas temos também uma grande intimidade e um contato constante que nos permite discutir todos os temas da nossa relação. No dia de hoje, falamos dos temas bilaterais, falamos também do Mercosul, registramos a satisfação de ter recebido em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff ter recebido os chefes de Estado, membros e Estados associados do Mercosul no mês de julho. discutimos todos os aspectos relevantes dessa nossa cúpula, a renovação do FOSEM e também a questão do acordo Mercosul-União Europeia. E coincidimos na posição, já expressa em ocasiões anteriores, de que o Mercosul estará unido e apresentaremos em conjunto uma proposta à União Europeia, como ficou acertado na reunião de junho, Ministerial Mercosul-União Europeia. Continuamos a trabalhar internamente entre o Mercosul e temos certeza que vamos estar em posição totalmente afinada e acordada para o início das negociações. conversamos sobre outros temas também da nossa relação bilateral, todos de grande importância, discutimos a questão da hidrovia Paraguai-Paraná, que é um importante instrumento para a redução de custos e para a integração logística, para o escoamento de nossa produção. e discutimos as questões também relativas a comércio bilateral, a forma de incrementar e de fazer crescer este comércio. Também registramos que no dia 30 de novembro próximo, celebraremos, ou numa data muito próxima ao 30 de novembro, celebraremos os 30 anos da declaração de Iguaçu, entre o presidente Sarney e o presidente Alfonsinho, que marcou o início de uma nova era na relação bilateral Brasil-Argentina. E ficamos também de restabelecer mecanismos, outros mecanismos bilaterais de concertação política, que já existem, que estão implementados, mas vamos reativá-los e dar um novo impulso, proximamente, como o MICBA, que é o Mecanismo de Integração e Coordenação Bilateral Brasil-Argentina. Eu queria, mais uma vez, dar as boas-vindas ao ministro Timmerman, dizer que a satisfação é muito grande de tê-lo aqui, e queria pedir também, antes de passar a palavra a ele, pedir que o ministro Armando Monteiro se dirija aos senhores. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu quero também manifestar a satisfação. A Argentina é um parceiro estratégico do Brasil, e nós consideramos, portanto, que os temas que dizem respeito, não apenas à agenda bilateral, como também na perspectiva dos temas que, em termos intra-bloco do Mercosul, nos colocam como temas importantes, devem sempre merecer, da parte do governo brasileiro, a maior atenção. Eu quero, mais uma vez, também expressar a minha satisfação de constatar que as nossas posições são sempre muito convergentes, a despeito de algumas questões que podem circunstancialmente gerar dificuldades, mas o fato é que essa disposição de diálogo e a compreensão da importância estratégica dessa parceria sempre tem nos conduzido a uma posição mutuamente construtiva e na preservação dos nossos interesses maiores. E, nesse momento, também a nossa confiança de que haveremos de concluir o processo que vai nos permitir dar início à troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia. Agora, a partir de outubro, há uma firme disposição dos países do bloco, que vem sendo reiterada e reafirmada pelo Brasil e pela Argentina, e nós estamos muito confiantes de que haveremos de dar esse passo, que é um passo fundamental para a consolidação do Mercosul, tendo em vista a importância também fundamental desse acordo bi-regional entre o Mercosul e a União Europeia. E quero também expressar a nossa satisfação de que temos sempre produzido um diálogo do mais alto nível com a Argentina, sempre com a orientação aqui do nosso Itamaraty, cumprimentando o ministro Mauro Vieira e agradecendo também por essa oportunidade. Muito obrigado. Se dirigiram agora aos senhores. Ministro Timelon, por favor, ministro. Muchas gracias ao ministro Mauro Vieira e ao ministro Armando Monteiro por suas palavras, por o cálido recebimento que temos tido a delegação argentina aqui no Brasil, que já é costumbre, não é certo? De as gentilezas que sempre têm tido com nós. Nós, como disse o ministro Vieira, isto é uma máis das reuniões que temos mantido ao longo de estes meses, através de estes anos, nos quais temos profundizado a relação entre Brasil e a Argentina, porque consideramos ambos países que é fundamental para o desenvolvimento de nossos povos, mas também para o desenvolvimento de toda a região, não é certo? O desenvolvimento da Argentina e Brasil, as posições conjuntas que temos tido nos distintos foros internacionais, têm sido importantes para toda a região. Não vou repasar novamente tudo o que disse a minha colega, o Conselheiro de Brasil, mas sim quisiera remarcar a importância que tem refundar ou relançar o MICBA, o Mecanismo de Integración e Coordenación Bilateral, porque isso vai facilitar a resolução de muitos dos temas que temos em carpeta, sobre todo em temas comerciales, entre nossos países que, como sabemos, é principal e fundamental, incrementar o comercio bilateral, dada como estão as situações econômicas por as quais atravessamos, o comercio entre Brasil e Argentina é fundamental para ambos países. Então, o MICBA vai começar a funcionar já o mês que vem, e esperamos que aí podamos plantear a ambos países todos os temas que fazem ao interés de ambos países. Com respeito a União Europeia e o Mercosur, a Argentina considera que todos os membros do Mercosur temos interesses particulares que fazem a cada um dos nossos países, e interesses que fazem a importância que damos à unidade do Mercosur, como instrumento fundamental, como instrumento fundamental, talvez prioritario, em desenvolvimento de nossos países. Por tanto, a necessidade de conjugar os interesses nacionales com os interesses regionales, vai fazer que todos os países do Mercosur estemos juntos na negociación com a União Europeia. Eu acho que tanto Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, temos feito um trabalho muito, muito profundo, muito dedicado, às vezes com complicações, e sempre as temos podido solução, temos demonstrado a seriedade com a que trabalhamos. Sin embargo, eu tenho que ser sincero e dizer que a Argentina, particularmente a Argentina, considera, primeiro, que un acordo com a União Europeia deve ser beneficioso para o Mercosur, ou seja, que non podemos ceder en ese sentido, que un acordo comercial com qualquer região do mundo tem que servir para o desenvolvimento de nossos países, especialmente para a creación de emprego. Un acordo comercial não pode destruir emprego nos países que os firma, por menos, essa é a posição da Argentina, mas que tem que criar emprego. Así que, com essa posição, a Argentina, por suposto, prioriza a União Europeia com o Mercosur, e acompanhará todas as negociaciones, porque creemos que temos que ir unidos, juntos, e obtener a maior quantidade de benefícios. Também temos que estar seguros de que a Europa dedique a as negociaciones com o Mercosur, a mesma importância que está dedicando o Mercosur, a as negociaciones com a União Europeia. Esperamos que a União Europeia seja um reflexo do que todo o trabalho que fez o Mercosur, e que isso seja puesto em evidencia na mesa de negociaciones. Com respeito ao tema regional, temos passado revista a situação nos distintos países, os conflitos que pode haver, as necessidades de fortalecer os processos democráticos na nossa região, a importância de fortalecer também os organismos regionales, como a Unasur, o Mercosur, mas a Unasur também, a Celac, todos estes organismos que han feito de nosso continente um actor principal no mundo que se está desenvolvendo, especialmente desde a crise que surgiu no ano 2008. Uma vez mais, temos logrado encontrar posições em comum, completamente na política exterior de ambos países, uma coincidência total, temos agradecido profundamente a Brasil a posição que tem as Unas Unidas com respeito ao negociación que se está levando a cabo por a reestruturación das deudas soberanas e que se votará uma resolução das Unas Unidas no próximo 10 de diciembre e que Brasil tenha sido um socio fundamental na explicação e no trabalho de negociar com muitos países a importância que tem esta resolução que se vai votar. Así que, seguramente, nos veremos na próxima vez em Buenos Aires, seguiremos falando já com o MICVA em funcionamento, com as negociaciones com a União Europeia em marcha, se a União Europeia está lista para negociar com o Mercosur, o Mercosur vai estar listo, esperemos que a União Europeia também o este. Veremos quando nos sentemos a mesa que é o que trae a União Europeia. Como é de costumbre, e para cerrar, uma vez mais reiterar que as negociaciones que leva adelante o Mercosur e a Argentina em particular será para o benefício de nossos povos, sempre. Muito obrigado, Muito obrigado, ministro. Nós passaremos, então, agora, para perguntas dos jornalistas. Como eu disse, são três perguntas. Começaremos, então, pelo senhor Carlos Monforte, da Globo News, por favor. Boa tarde, ministros. É o seguinte, eu gostaria de perguntar ao ministro Timerman que houve uma sugestão na Argentina de que para as próximas eleições houvesse o aluguel das urnas eletrônicas brasileiras para o processo eleitoral argentino. Isso é correto? Não me dedico ao alquiler de urna. Não, não, não tenho informação ao respeito. Não, não tenho informação. Passaremos, então, a pergunta da Flávia Florek da Folha de São Paulo. Boa tarde, ministros. Eu queria fazer uma pergunta em relação à situação de conflito hoje na Venezuela entre a Venezuela e a Colômbia na fronteira entre os dois países. Imagino que esse tema tenha sido discutido na reunião do senhor, já que é um tema regional. Queria saber como é que vocês avaliam essa situação, esse conflito, se algo que a Argentina e o Brasil podem fazer em relação a isso e também sobre a manifestação do partido do presidente Santos que defendeu a saída da Colômbia, a saída imediata da Colômbia da Unasul. Como é que vocês veem essa posição? Obrigada. Bom, eu, com relação a essa questão, eu gostaria de dizer que o Brasil estará sempre pronto e disposto a cooperar em qualquer circunstância, sempre e quando seja do interesse das partes envolvidas e sempre e quando seja convidado para atuar. Da mesma forma, o Unasul, creio que o Unasul é uma instituição muito importante que já provou em outras ocasiões ser um fórum singular para a solução de questões regionais envolvendo muitos dos países membros e creio que pode ser sempre também um fórum para facilitar o diálogo entre as duas partes também sempre que solicitado pelas duas partes envolvidas. Se as partes julgarem que tanto bilateralmente algum país, no caso o Brasil e outros da região ou a Unasul como instituição podem ser úteis, eu tenho certeza, do lado do Brasil tenho certeza que estaremos prontos a participar e do lado da Unasul eu não tenho dúvida de que a instituição, que o mecanismo, o organismo, depois de consulta às partes estará pronto também a participar. Mas se for do interesse das partes envolvidas. Obrigado. Eu coincido plenamente com o que disse o Canciller, no conflito que há hoje em dia entre Venezuela e Colombia, me parece que são as partes as que têm que solicitar, se assim o consideram, a participação ou a ajuda dos países da região ou da Unasul. É a nossa tradição, como também a de Brasil, a não intromissão nos assuntos internos de outros países. Se ambos países consideram que o podem solucionar em forma pacífica, em forma bilateral, nós estamos, aceitamos essa posição obviamente como algo irrefutável. Agora bem, que Unasul a cumplido um rol muito importante na resolução pacífica dos conflitos e especialmente um deles foi entre Colombia e Venezuela, por tanto, há já uma experiência de Unasul de intermediar ou de fazer de... 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 ofrecer seus bons ofícios para resolver um conflito entre esses dois países. Países irmãos, ou seja, eu não acho que Unasul, que Colombia abandone Unasul, Colombia é um dos países que é muito ativo em Unasul e realmente há sentido, há sido um dos países mais beneficiados por Unasul. Dois dos secretários generales de Unasul han sido colombianos e Colombia há utilizado a Unasul, como lhes digo, junto com Venezuela para resolver um conflito que já tenían hace um par de anos quando o secretário general de Unasul era o ex-presidente argentino Néstor Kirchner. Por supuesto que observamos com preocupação a situação entre ambos países e, como disse o canciller, estamos à disposição de ambos países, não é certo? muito obrigado. Ministro, fazemos então a terceira e última pergunta da agência ANSA. O senhor Dario, por favor, tem a palavra. Os ministros falaram sobre a preocupação sobre o cenário político regional. Gostaria de saber se falaram concretamente sobre a existência ou não de alguma ameaça de golpe de Estado ou inestabilidade que possa alterar a continuidade dos governos democráticos, tema que foi conversado na última cúpula do Mercosul aqui em Brasília. Bom, este tema não foi tratado diretamente, mas creio que todas as instituições democráticas de todos os países membros da UNASUR funcionam plenamente, dão prova de que a região vive uma normalidade institucional, sem nenhuma sombra de dúvida, além do fato de que possa haver movimentos internos em cada um dos países de oposição ou de contestação, mas a região não tem nenhuma ameaça, não julgamos que haja nenhuma ameaça e acreditamos e renovamos a nossa crença de que a UNASUR é um instrumento da maior utilidade para a solução de qualquer questão que possa envolver os países. Muito obrigado. Sim, o seja, a Argentina considera que América do Sul tem um grado de institucionalidade muito forte que não é tão fácil atacar ou derrocar em todos os países especialmente porque durante a última década década e meia se ha incorporado a maior quantidade de pessoas a prática política e, portanto, há uma atividade crescente um acercamento ou seja, há uma consciência de que há um poder que está em mãos do povo e que esse poder emana de sua inclusão social produtos destes últimos anos. Por tanto, há uma massa muito grande de pessoas dispostas a defender a democracia. Não obstante o qual, creemos que há elementos da direita latino-americana e extra-regional que tentam até agora por sorte vanamente ou seja, sem nenhum tipo de éxito ir erosionando as instituições democráticas que se han ido estabelecendo na última década e meia. O que nós chamamos os famosos golpes blandos. A través da difamación, a través de campañas mediáticas, a través de distintas formas de utilização que não são os tradicionales golpes de Estado, mas que são uma nova forma de ir criando uma situação que não é parte, que não refleja a realidade, mas que sim tem muito apoio por parte de sectores como ligo que han sido corridos do poder que han tenido durante tantas décadas na nossa região. nº 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 nº